Facas, Bruno e Marrone Eu realmente largue suas armas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu estou fugindo dessa briga Hoje não tem milão Hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Não tem bebida Ai, ai, ai Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Te explicando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Te explicando quem é o mais forte Ai, 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 ai Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ai, 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 ai Primeiramente largue suas armas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa Eu tô querendo uma conversa Sem desagre Sei que está esperando com uma crítica Mas estou fugindo dessa briga Hoje não tem violão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Ai, 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 ai Você com raiva me atacando Só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Dois corações Disputando quem é o mais forte